Fala rapaziada, beleza? Saudações rubro-negras, quero aqui iniciar este vídeo e parabenizar este canal, a galera aí do canal Tretz. Porra, eu gostei bastante dos comentários, olha, como eu falei pra vocês, aconteceu muita coisa nessa partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. O Daronco fez um trabalho horrível nesse jogo, tomou decisões horríveis, como eu falei naquela situação do pênalti ali, a bola que bate no braço do Davi Luiz, foi uma delas. Muitas faltas ali não marcadas também para o Flamengo e aconteceu também muita situação para o Atlético Paranaense. O Daronco errou muito também com o Atlético, mas eu não estou falando aqui da questão do acréscimo não. O acréscimo foi certíssimo naquele gol. Ah, mas só porque o Everton fez o gol, o Flamengo empatou? Não, foi corretíssimo. Até mesmo os nossos amigos aí do canal Tretz comentaram sobre isso. Eu gostei bastante porque tem tanto atleticano metendo a porrada no Daronco por causa desse gol de empate, que dá nojo, gente, dá nojo. Mas só que os caras aí foram verdadeiros, foram felizes em seus comentários. Falaram muita coisa legal e eu vou colocar aqui para vocês esse corte. Quem ainda não conhece, o link do canal está aqui na descrição. E é claro, quero pedir humildemente, quem clicou no vídeo ainda, não é inscrito no canal, Michel Flávio. Já se inscreve aí, já deixa aquele like e ativa aí o sininho de notificações para vocês não perderem nada, beleza? Vamos ver o que os nossos amigos aí do canal Tretz comentaram sobre esta partida. Que cara, o Kaique está na zona, está posicionado corretamente, ele está certo inteiro na bola e ele erra a cabeçada. No lance do Pedro é o Fernando, que está acompanhando o Pedro, enfim. É, muita coisa. Mas posso fazer uma pergunta para vocês, até já para dar uma boa noite antes da Klaus? Precisa ter culpado? Será que não foi apenas um bom jogo onde uma falha de um lado gerou um pênalti? Eu não achei que foi um bom jogo. Uma falha do outro gerou um gol. Será que precisa ter culpado? Vamos conversar, obviamente, né? Mas eu queria destacar que para mim foi um bom jogo. O Atlético competiu hoje. É, exatamente. Mostrou as deficiências de elenco que tem, porque conseguiu se igualar taticamente contra um Flamengo 110, igual a gente falou, ok. Mas dentro do que a gente poderia propor, será que dava para propor mais do que a gente propôs? Dava. Mas o Atlético propôs o jogo? Dava muito. Mas dava muito. O Atlético propôs o jogo, o Atlético não propôs o jogo. O Atlético tentou, mas não conseguiu. Para mim foi um baita jogo tático, foi jogo de xadrez. Não acho. Para mim, visivelmente, num primeiro tempo. E é o tipo de jogo que normalmente 1x0 ganha o jogo. Porque dois times que se propuseram a marcar muito. É que assim, tem uma diferença entre jogar bem e competir. É. O Atlético pode ter... Eu até acho que o Atlético fez um jogo ok. Acho que fez um jogo ok, mas o Atlético competiu bem. Tem uma diferença, claro. O Atlético competiu bem. O jogo do Inter Nacional, mesma coisa. Mesma coisa, só que sem tomar um gol 54. Eu acho. Que quase tomamos contra o Inter. Sim. Que fique claro, a gente quase tomou contra o Inter. O Inter também tinha muitos desfocos ali, né? Só que pense assim. Eu quero trazer uma frase que a gente falou aqui na live, tá? Que a gente falou exatamente isso aqui. Porra. Chega... Não, antes de mais nada. Eu não vou esquecer de você, Thaís Costa. Dê seu boa noite. Dê ou já vou falar. É que não, a galera tá falando. Nossa, vocês estão muito tranquilos, né? É um jogo que, cara... Cara, o que eu xinguei o Daroco no estádio já... É que é um jogo que exige... É isso que eu ia falar. Exige muito da gente, né? Ali, a gente que tava no estádio emocionalmente falando. Eu saí com uma enxaqueca. Acabei de tomar um comprimido aqui pra poder vir fazer a live. E é um... Cara, não tem nada mais cruel pro torcedor no futebol do que levar um gol no último minuto, né? Então você ainda sai com aquele baque, sair com aquele baque do estádio. Vocês acham que se continua 0x0? Não sai nem o nosso pênalti, nem o gol do Flamengo na última bola. Acho que é menos doído, sabe? A gente estaria aceitando mais... Acho que sim. Seria tão criterioso o canto. Acho que sim, pra entrar já nessa discussão que vocês estavam falando de ser competitivo, acho que o Atlético marcou muito bem, mas eu tava falando... A gente tava falando aqui antes de entrar no ar, marcou muito bem, mas não conseguia... Criar. Criar, propor, ir ali pro contra-ataque, sempre a bola voltando pra defesa de novo. Então, assim, isso é problemático. Eu concordo plenamente com você, Thaís. Eu acho que assim, o que a gente tem que trazer aqui é... O Atlético hoje, ele... Veja as opções que entraram no banco. Tomás Cuejo, Julio Marque faz uma partida ok mais uma vez, né? Vai lá, faz o que precisa fazer. Faz o lance do pênalti. É, faz o lance do pênalti, beleza? Ok, tá? E o Flamengo com 10 desfalques, sem treinador, sem nada, tá? O Flamengo vem na arena e faz um jogo competitivo com o suposto candidato a título atlético paranaense fora de casa. Sim, na arena. Na arena com 10 desfalques. E assim, eles tiveram a chance de ganhar o jogo também. Assim como a gente também teve. Então, por isso que a gente fala, jogo equilibrado. Jogo realmente equilibrado. Um jogo que a gente, na minha opinião, faz um jogo ok. Um jogo nota 6,5, nota 7. Mas o Atlético compete muito bem. E, infelizmente, gente. Ah, vocês podem cortar isso aqui quando vocês quiserem, cara. De verdade, não tô ligando a mínima. Infelizmente, o nível que o Flamengo chega hoje é de chegar com 10 desfalques aqui e competir com o Atlético só com o Senhor Bento e o Canop. Porque assim, o Flamengo tinha 10 desfalques. Mas tinha um time com o Rossi, o Wesley, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Fabrício Bruno tava na Premier League. Até ele dizia não. Exatamente. O Léo Pereira na lateral. Léo Ortiz, um dos melhores zagueiros do Brasil. Vai melhor, vai melhor. Vai melhor aí. Vai melhor aí. Coloca aí quem que seria titular no Atlético. O Rossi não seria. Mas e o Wesley? O Wesley não seria. Não seria? Não acho que seria. Eu acho que joga menos que o Godoy? Joga menos que o Godoy. Ah, sim, né? Ah, não sei. Fabrício Bruno. Eu não vejo esse Godoy que vocês estão falando. Davi Luiz seria titular no Atlético. Ah, mas é só ver o Maxon. Você vê quem tem que jogar ou não, porra. Então, pra mim o Wesley jogaria no Atlético, então. Pra mim o Wesley jogaria no Atlético, perfeito. É esse o prato. Mas assim, o titular do Atlético é o Maxon. O titular do Atlético é o Maxon. Não pode ser. Então o Wesley jogaria? Não. Não? O Wesley é pior que o Maxon? Não, o Wesley não é pior que o Madre. Ele não é pior que o Madre. Ele é pior que o Godoy. Ele é pior que o Godoy. Bem pior, inclusive. E o Wesley é super criticado, super questionado lá no Flamengo. Coloca aí. Os quatro zagueiros que eles jogaram hoje ali. Os quatro zagueiros seriam titulares no Atlético. Os quatro. Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Léo Ortiz. Fácil. Gerson jogaria no Atlético? Sim. Jogaria no Atlético? Pô, quando ele quiser. Luiz Araújo jogaria com tranquilidade. Muito. Sim. O Lohan, eu não sei. Sim, para, pô, para. Mas eu não sei se jogaria, cara. Eu não sei se jogaria, não. Bruno Henrique jogaria no Atlético com tranquilidade. O Pedro jogaria no Atlético com tranquilidade, tá? Os dez esfoques do Flamengo falam mais o quanto falta para nós ou o quanto o elenco deles é qualificado? O que vocês acham? O que vocês acham? Mas assim, eu acho que a questão de a gente falar o elenco ali do Flamengo, é claro que é só uma pontuação. O Atlético hoje, ele encontra, na minha opinião, tá? Eu acho que o Kuka encontrou um caminho com o Felipinho jogando. O Felipinho, ele vai bem ali pela esquerda, ele atua até como lateral umas horas ali. Um zagueiro, né? Como terceiro zagueiro. Então, com o bora, ele vira terceiro zagueiro. Eu achei bem interessante a situação. Pô, eu achei interessantíssimo. Só que daí o Kuka mudou tudo. Desmonta isso, né? Ele desmontou a parada. Ele desmonta antes, né? Isso que é impressionante. Porque o Atlético começa sendo muito pressionado e aí tem o Felipinho para trás para ter uma superioridade no Mérigo e que tu conseguiu ter a bola, né? É o principal disso. Mas, no meio do primeiro tempo, do meio para frente, o Kuka muda. O Felipinho passa a não fazer mais essa saída com três. Pois é. E aí o Atlético não consegue mais sair. O Atlético consegue ter domínio no primeiro tempo quando o Flamengo baixa as linhas. Concordo. E aí o Atlético começa a criar chances. Cria uma, duas, três chances. Agora, no segundo tempo é outro jogo. É um jogo mais aberto. É um jogo pior de ver jogar. O Atlético tem no Coelho de um escape ali que não tinha no primeiro tempo. Foi algo que foi importante também. Mas, para mim, o Kuka era errado. Porque a intenção era propor o jogo, certo? Daí ele coloca Felipinho, Fernandinho, Eric, Christian, com o Mastriani e com o Nicão também. Então, é um time que não tem transição. Só que o Atlético, para propor o jogo, precisava ter melhores alternativas na saída de bola. É isso que eu ia falar. E é um negócio que não tem. O Atlético, desde o início do trabalho do Kuka, não tem alternativas interessantes para sair jogando, cara. Você vai pegar o jogo contra o Vasco. Fiz até uma thread recentemente lá. Você tem vários recortes ali de quando o Atlético é pressionado, o Atlético não consegue se virar. E hoje, em muitos momentos, isso aconteceu. Pela esquerda, melhor. Pela direita, com o Mattson, não tem posição. A gente estava falando isso pré-live aqui, né? Eu estava conversando com o Bitenzo. Impressionante como a gente acaba sobrecarregando o Esquivel. E ele acaba falhando em uma ou outra e a torcida já começa a pegar. Pô, falhou de novo. Cara, mas é a única saída de bola pelo chão que a gente tem. E funcionou muito com o Felipinho porque ele trocou muito com o Esquivel de posição. E é verdade. A hora que o Flamengo encaixou essa marcação ali, a gente passou a ser só chutão para frente. Foi o primeiro tempo de 15 minutos sabendo sair jogando. E dali para frente, a hora que encaixou a marcação, bagunçou. E sabe qual que é o grande problema, André? É porque é chutão para frente, você tem quem correr atrás, né? Sim. Você tem ninguém para correr atrás da bola. Você cansa mais. Você não tem nenhum jogador de transição. Por exemplo, o Coet começou no banco de reservas. Então, o time montado para propor jogo, não conseguia propor jogo e usava ligação longa. Só que não era um time para usar ligação longa. Então, ficou nessa. O time para propor jogo estava usando ligação longa. Então, nada funcionava ali. Por isso, para mim, que o Cuco armou errado. Por exemplo, contra o Palmeiras é diferente. Sim. Porque contra o Palmeiras, o Atlético baixa as linhas, marca individualmente e consegue sair em contra-ataque. Contra o Flamengo, eu não teria problema algum em jogar desse jeito. E acho que até é parecido ali. Dá para você emular o mesmo estilo nos dois jogos. Mas aí faltou o Bruno Zappelli e faltou o Coet como titulares, né? O Zappelli com o passe qualificado para quebrar a linha e o Coet para ter a velocidade. E ou o Coet ou o Canobi. E daí a gente vai sentir falta de um jogador que não tinha, né? Para ser esse escape de velocidade. E assim, hoje, até um comentário que o André... A gente já vai ler os superchats, tá? Não se preocupem. Mande, inclusive, os superchats para participar com a gente. Ó, o Fernando mostrou porque o Esquivel é muito titular desse time. E é verdade. E o Mahatsum mostrou porque o Godoy também é titular. Cara, o gol do Saci, como é que é o nome do... Do Saci. Do Sem Pulo? O Saci Sem Pulo? Nossa. Gente, assim, cara. Cara, mas na hora que ele recebeu a bola, eu falei que não vai fazer. Não, é, cara. O passe que o Christian dá, cara... Cara, eu queria falar disso. O Christian é um cara que, em dois jogos seguidos, ele não tem jogos tão interessantes. É, não é? Não são jogos de encher o olho, né? Ele acha dois passes para gol, né? Mas e que ele não vai mal. Ele participa bem do jogo. É, eu não achei que ele foi mal. Eu acho que o melhor recorte do Christian no ano até agora, tá? Não é espetacular. Não é espetacular. Mas nesse ano de 2024, talvez o melhor recorte de Christian. Eu também acho um bom comentário. É isso, eu ia falar. Na partida passada, a gente já tinha achado ele que já foi melhor. E ele acha um passe absurdo na partida passada. Hoje também é um passe bizarro. É o melhor. O passe do ele para o Matos hoje é bizarro. É impressionante mesmo, assim, cara. É um passe mais difícil, cara. Porque ele tem... Com certeza. Ele está na linha, né? Ele está na linha do cara, está mais perto. É mais difícil fazer essa... Exatamente. Essa fatiada. Essa fatiada, tirar o peso da bola. Chegou a ser um três dedo ou ele está de lado? Não, uma fatiadinha. Só que assim... Tem várias no futebol da Threads ontem, né, cara? Vocês estavam lá. Eu tenho vários lances do Vitianos Gravalos. Eu fui cornetado, mas na bola longa eu estava bem, tá? Na bola longa eu estava bem, isso é verdade. O problema era no passe curto. O problema é que tinha que passar a bola. Mas tudo bem, Vitianos. A gente depois fala sobre isso. Só que tem um ponto aqui. Quando a gente fala... Vamos começar pelo assunto Anderson Daronco, né? É, tem até o superchat aqui do nosso querido Lucas Barão. Opa. Não, peraí. Não era esse, era o outro. O anterior. Era o do Brian Salles. Nunca pode ser 11 contra 11. Até pode, era só o Atlético ser um pouco mais... Menos Juvena. É, o Atlético foi Juvenil. O Atlético foi Juvenil, cara. Infelizmente, assim, adoraria chegar aqui na live e falar assim... Gente, empatamos por causa do Daronco. Fizemos um jogo primoroso, todo mundo jogou bem, papapá, papapá. A gente acabou de falar. Fizemos um jogo ok, competimos, legal. Até aí, tudo bem. Mas o lance só sai por N erros, cara. Como que, cara, assim... Como que o Zapé não segura uma bola no escanteio, cara? Tipo, eu entendi ele tentar... Tentou dar o tapa no fundo, né? Eu entendi ele tentar dar o tapa no fundo, fazer a progressão... Fazer o segundo gol. É, ele tenta, tipo, beleza. E daí a gente entra naquele paradoxo. Ah, por que a gente chamou o Flamengo também? A gente deveria ter atacado. Daí, quando a gente ataca, dá isso aí. Entendeu? E aí, o discurso teria mudado. Se a gente pega essa bola, principalmente essa jogada do Zapéle, e ele vai pra linha de fundo, provavelmente a gente estaria aqui todo mundo dando risada. Mas beleza, talvez não. Aí, na jogada lá de tiro de meta, que ele dá um toquinho na bola, que ele tenta ser mais cancheiro, mais aquele cara assim... O Fabrício Bruno também poderia ter se expulso do lance, né? Tranquilamente. Perdiu a da pele ali. Aí os dois tomaram o cartão. Aí os dois tomam o cartão. Tudo bem. Só que o Atlético, cara, não pode cometer erros assim. Eu entendo, cara. Jogo desse tamanho não. Eu entendo. E também achei que o Daronco teve muitas falhas. Não foi só essa falha pontual dos 54 minutos. Ele teve outras falhas também no jogo, cara. Deixa correr, troca ali, troca aqui. A gente conhece o Daronco, cara. A gente sabe que é a mesma coisa. Todas as torcidas do Brasil odeiam o Daronco, cara. Todas. Hoje a torcida do Flamengo estava gritando. Ei, Daronco, vai tomar no cu. Estavam cantando também, cara. Tá ligado? E pra eles... Eu tava vendo há pouco ali um canal do amigo meu, flamenguista, também falando pra eles também não. Eles não acham que foi pênalti. Eles foram assaltados, né? Pra eles também foi... Então arbitragem é uma coisa muito tênue de ficar aqui, indo pra lá e pra cá. O que a gente tem que falar é de coisa concreta. E o que é concreto é... Gente, é inaceitável um zagueiro de 1,95m falhar no jeito que o Kaique falhou. É inaceitável o Coelho de fazer o que ele fez com aquele Everton... Everton Araújo. Everton Araújo. Everton com dois tênis. Everton com dois tênis. É inaceitável isso. É tipo assim, é o fim do mundo, cara. Cara, é o último lance do jogo, cara. Mas o único ponto pra mim, e eu talvez não vá mais falar do Daronco, porque no meu Twitter hoje eu já lá do estádio execrei o Daronco. Pra mim tem um lance que pra mim foi falta do Fernandinho no meio de campo. Ah, tá? Visivelmente. Pra mim, essa é a do estádio, 100%, tá? O Fernandinho desarma o Gerson, o Gerson dá no peito do Fernandinho. Um árbitro fingir que não vê... Porque ali era dar a falta e acabar o jogo. Então, assim... E eu queria entender os sete minutos. Pra mim, eu não encontrei sete minutos de paralisações. Foi até buscar aqui o tempo de bola rolando. Isso sim. Não achei. Isso? Esse tempo de paralisação é o melhor comentário que tem. Da onde que serve sete minutos, cara? O próprio VAR foi rápido. Milagrosamente, o VAR foi rápido. O VAR foi assim, cara. Foi de um minuto. É, que teve duas revisões, né? Trinta segundos por substituição. É, teve duas revisões do Penaulti também, do gol no lado do Flamengo. Beleza. Duas rápidas. Muito rápidas. Você colocar dois minutos pra cada um. Beleza. Quantas substituições teve? As dez, né? As dez. Mas foram três paralisações. Todas. Três paralisações. É. Beleza. Um minuto pra cada um. É três minutos cada. Três minutos no intervalo, né? Cinco minutos. A gente chega a cinco minutos, cara. Não, você deu dois minutos pra cada VAR. Dois minutos pra cada VAR. Mais três paradas. Então cinco. Mais três paradas, gente. Não, dois mais três. Se são três paradas. Ele já tá contando um minuto cada uma? Não, ele não falou dois pra cada VAR. Ele somando, ele já somou tudo. Ah, mas eu acho que conta dois minutos pra cada VAR, tá, gente? Foi mais pra cada... Eu acho que eu não vejo problema os sete minutos também, porque foram duas paradas. Eu achei sete minutos pra cada VAR. Eu achei pesado. Ainda mais pelo critério que ele tava usando. Então, no primeiro tempo, ele dá um. Então, nunca um árbitro usa exatamente todos os minutos que o jogo ficou parado pro acréscimo, né? Nunca seria o certo, mas não é. Eu tenho um ponto com o Daronco, e aí é uma coisa minha de torcedor e... Não, mas todo mundo tem um ponto com o Daronco. Esse é o ponto. Só que eu acho que fica muito fácil a gente só culpar o Daronco e não ver o que o Atlético fez, entendeu? Eu acho que é muito fácil só culpar o Daronco, a gente sair puto com o Daronco, e é isso e o time passar ileso, né? Não só vocês têm um ponto contra o Daronco, mas o André Mazucco, diretor de futebol do Atlético também tem pontos contra o Daronco. Ih, mas eu também tenho pontos contra o André Mazucco. Mas a gente também tem que tratar muito sobre o André Mazucco. Mas acho que vale dizer o que se pronunciou. A gente cobrou aqui na última live, que o Atlético nunca se pronunciava contra a arbitragem. Se pronunciou. Sim, mas só pra falar pra vocês, do pênalti até a revisão, até o cara bater, foram quatro minutos parados de jogo. É, não, acho que sete minutos. Eu não vi essa rapidez, quando você viu no VAR. O que foi bem rápido? Não foi. Não foi, mas foram quatro minutos. De visualização do VAR? Até ele rever, até a batida faz sentido. O que deu pra perceber é que ficaram bastante impressionados com o elenco, com a qualidade dos jogadores do Flamengo, com esses desfalques, né? O Flamengo que tá com muitos desfalques aí, tava com dez desfalques. Então, pode ter mais, tá um alerta ligado no Flamengo. Mas, porra, deram uma impressão, assim, boa, né? Para a torcida atleticana ficaram impressionados com o que o Flamengo fez na Liga Arena, né? Estavam com muita raça, foram competitivos. O Roça, então, chamou muita atenção em campo. Mas, enfim, eles também falaram sobre os acréscimos que levou ao gol do Everton, né? O gol de empate. E foram bastante felizes. Eu gostei bastante, né? Do que eles falaram. Tá certo, muita gente não vai gostar, não vai entender. Mas tem que assistir o vídeo todinho pra entender, cara. Eu gostei muito, explicaram aí. Então, pelo que eles falaram, teve erros para as duas partes. Tanto para o Flamengo, quanto para o Atlético. O Daronco errou muito. Mas, e aí? Eu quero saber da tua opinião. O que vocês acharam disso? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião. E lembrando, quem ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, hein? Já deixa aquele like e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nada aqui deste canal. Um forte abraço e até a próxima. Saudações, rubro-negras! E aí? Amém.